Olá amigos do Toque de Vida Um homem rico estava muito mal Pediu papel, pediu caneta e escreveu assim Deixo meus bens a minha irmã, não a meu sobrinho Jamais será paga a conta do alfaiate nada aos pobres Depois de ter escrito, ele morreu Mas ele morreu antes de fazer a pontuação E afinal com quem ficou a fortuna do homem? Eram quatro concorrentes O sobrinho fez a seguinte pontuação Deixo meus bens a minha irmã, com uma interrogação no final Não, vírgula, a meu sobrinho, ponto Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto Nada aos pobres A irmã chegou em seguida e pontuou do seu jeito Deixo meus bens a minha irmã, vírgula, não a meu sobrinho, ponto Jamais será paga a conta do alfaiate, ponto Nada aos pobres O alfaiate pediu cópia do original Puxou a brasa para a sua sardinha e pontuou assim Deixo meus bens a minha irmã, interrogação, não, exclamação A meu sobrinho, interrogação, jamais, exclamação Será paga a conta do alfaiate, ponto Nada aos pobres E aí chegaram os pobres dos descamisados da cidade Um deles, sábio, fez esta interpretação Deixo meus bens a minha irmã, interrogação Não, exclamação A meu sobrinho, interrogação Jamais, exclamação Será paga a conta do alfaiate, interrogação Nada, exclamação Aos pobres Assim é a vida Nós é que colocamos a pontuação E isto é que faz a grande diferença Este texto será publicado na íntegra Nos grupos de WhatsApp que recebem o toque de vida E se você quer receber o toque de vida Mandam o WhatsApp para 53-999-8275-15 Este foi o nosso toque de vida de hoje